Rapaziada, aconteceu uma tragédia galera Cara, eu acho que tem um ladrão aqui rapaziada Só que eu perguntei pro Alexei se ele tinha pegado né Porque eu tinha largado aqueles ovos que a gente tava pegando Pra fazer o nosso exército, eu tinha colocado todos eles aqui galera E simplesmente eles sumiram rapaziada E agora galera, o que eu vou fazer cara, sumiu tudo, tudo, tudo Só ficou esses três que eram os que eu ia spawnar hoje rapaziada Meu Deus galera, agora eu tô perdido, eu não sei o que eu vou fazer Eu vou botar pra nascer esse de terra aqui E vou colocar pra nascer o de lava enquanto isso E eu vou ver, eu perguntei pro Alexei se ele tinha pegado o droidek E ninguém pegou rapaziada, eu não sei o que pode ter sido Ah cara, tá louco, agora complicou Eu vou ter que ver se eu não consigo ir atrás de mais dragões rapaziada Só que eu não vou ir nesse episódio, porque tá louco cara A gente passou um episódio inteiro indo atrás de dragões Pra o hacker vir e roubar né galera Não, 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 aí é triste demais Vamos pegar aqui os baldinhos de lava já né Pra gente tá colocando em volta, cadê? Aí ó, vamos colocar em volta aqui ó Como é que faz? Tem que botar um, dois Tava vendo com o Alexei pra como é que faz pra spawnar aquele que entende mais esse mod né Ele falou que tem que botar em volta da... Opa, quase morri queimado Ah, mas eu não morro Tá, vamos colocar aqui ó, vamos vender o que a gente não precisa Esse daqui também e vamos pegar mais uns baldinhos de lava rapaziada Opa, opa, vende, pega aqui e boa Aí ó, vamos colocar a lava em volta Porque é o único jeito de nascer né galera Aí ó, vamos botar aqui e... Boa, a gente só tem que cuidar com a nossa armadura Pra gente não tocar os ovinhos de longe né Aí ó, vamos pegar aqui agora, vender esses baldes Essa orb também E galera, o que que eu faço rapaziada? Tem um hacker também aqui no servidor Que os meninos estavam comentando rapaziada Eu não sei o que que eu faço agora Eu tô perdido, perdido, perdido Eu vou até tirar essa plaquinha aqui do último vídeo Porque eu não sei mais o que fazer galera E vamos colocar pra nascer o nosso dragãozinho do Essendify Emerald Como é que faz pra nascer esse dragão aqui agora? Agora é que complica Porque tem muitos estilos de nascer Mas eu vou fazer o seguinte ó Eu vou colocar uma aguinha Eu não sei como é que faz tá Eu posso tá fazendo errado Ou algo do gênero Mas vamos colocar aqui ó Colocar aqui e dar um tapinha Ele tem que começar a se mexer Mas eu acho que não é assim Mas vamos deixar aí né Vai que ele nasça E galera Eu preciso encontrar rapaziada Eu preciso encontrar O... Uns ovinhos né rapaziada Eu vou ir pra essa direção Não Eu não vou ir atrás de ovinho galera Tá louco cara Eu tô chateado Porque simplesmente sumiu todos os ovos Que a gente tinha ido atrás né rapaziada Daí complica a nossa vida demais Eu vou ver se eu não começo a fazer o vulcão Pra tá acelerando o nosso trabalho né rapaziada Porque eu tenho que fazer isso aqui rápido E também galera Eu tenho que falar baixo tá Porque vai que alguém dos inimigos escute Eu acho que eu tô sozinho no servidor Mas o Alexei fez um exército de dragões galera Sim Ele tá com um exército de dragão E a gente tá muito forte graças a ele né Então galera Eu vou tentar ir atrás De dragão do Dragomontes rapaziada Como a gente... Vocês já sabem A gente tá muito mais forte do dragão do Dragomontes Vamos ver se o Alexei tá colocando os outros dragão aqui Que ele falou que ia colocar Só deixa eu ver aqui ó Onde é que será que... É aqui ó Boa Vamos ver se ele fez o que ele falou que ia fazer né Que era colocar mais dragões Ué Ah não galera Será que quebraram tudo? Ah não creio Ufa tá aqui ainda rapaziada Eu achei que tinham acabado com tudo Nossa Eu fiquei preocupado agora hein Imagina se eles acabam com tudo galera Daí ferra completamente com a gente né Tá então vamos fazer o seguinte ó Vamos ignorar que roubaram né Eu quero só descobrir Se possa ter sido o Abesão Ou Big Ou Pyrex Só que eu acho que não foi eles rapaziada Porque eles não iam querer fazer isso agora Eles já recém descobriram o reino né Então Provavelmente foi um ladrão Só que tem que descobrir quem será que foi Pode ter sido o Alexei Que pegou enganado Ou ele não quer falar pra mim que foi ele Ou foi o Droid que não quer falar pra mim também Eu tenho que ver rapaziada Porque eu tenho que tomar cuidado Ah tô preocupado agora hein Tô muito preocupado rapaziada Então vamos fazer o seguinte ó Vamos pegar aqui E vamos começar o nosso objetivo rapaziada Vamos tentar botar aquelas barreiras Que vocês falaram Que era de um tal mod galera É Spike Pillar Como é que faz esse Spike Pillar Vamos ver aqui ó Ah Spike de Pillar Eu não sei como é que faz Vamos ver Dragon Pois é eu não tô conseguindo ver o Craft rapaziada Aqui ó Esses aqui ó Golden Spike rapaziada A gente vai fazer esse Tem Diamond Spike E Creative Spike Não esse dali deve ser muito forte ó A gente vai precisar de um bloco E espada Vamos colocar em volta de todo o reino né Esse coisinho Então vamos pegar aqui ó A gente vai precisar de muito diamante Mas muito mesmo Tá Vamos tirar esse baldinho aqui Que eu tô Não tô conseguindo achar o que eu preciso Vamos pegar aqui ó A gente vai precisar de Os Seis diamantes Aí ó Vou pegar aqui seis diamantes Seis diamantes Oito Não São seis Calma São seis Aí Boa Agora a gente vai pegar um bloquinho de diamante Aí E mais três diamantes Um Dois Três Aí Agora a gente precisa de uma madeira Pra nós fazer a espada O cabo da espada né Que a gente vai precisar de madeira aqui pra fazer Não tô achando a madeira aqui rapaz Aqui ó Achei Boa Só porque eu falei né É sempre assim Quando eu falo Eu acho É incrível galera É incrível Vamos fazer os sticks aqui Que a gente precisa fazer Vamos fazer as três espaditas Aí Boa Opa Ah não dá pra botar uma Tem que ser uma de cada vez Aqui vamos botar as espadas O bloco E os spikes Galera Quanto é que vai custar esse Quase Cento e quarenta e sete mil Cada um Vai ser muito caro rapaziada Mas vamos ter que pegar né Nossa senhora Eu acho que isso daqui É o item mais caro até agora Ah não Não é tão caro assim né Então vamos fazer o seguinte ó Vamos colocar em volta toda da casa Só que a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos colocar assim ó Boa Vamos colocando assim Vamos colocar aqui também Ó Vamos colocando assim ó Aqui ó Se triscar Vai tomar um dano Aí ó Ó Ó Ó Viu Vamos fazer de dois em dois galera Vamos fazer de dois em dois Porque eu sei que vai ser mais rápido Vamos fazer de dois em dois When we fell in love Now I'm jaded Cause it's not enough So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go And let me go Just let me go Aí ó galera Eu vou subindo tudo isso daqui Conforme vai passando né Eu não vou fazer tudo isso aqui agora Porque vai dar muito trabalho Eu vou pedir pros meninos Em me ajudar também O Alexei e o Droid Pra ver se a gente consegue Fazer isso daqui mais rápido né Olha só o tempo que vai demorar galera Não vai ser fácil Mas eu quero subir até em cima aqui ó Se eu não me engano Teve um inscrito que comentou Pra gente fazer isso aqui Até lá em cima na No alto né rapaziada Só que vai ser impossível galera Eu não sei se a gente vai ter MC pra tanto E é muito grande essa área que a gente pegou Mas eu vou ver Quanto que dá pra em fazer Se vai dar pra em chegar perto Pelo menos né E vamos ir fazendo aos pouquinhos né Pra tá melhorando mais o reino né Rapaziada E eu quero que vocês passem no canal deles E falem que o Romano tá ligeiro galera Pode falar que o Romano tá forte Que se eles quiserem Eles podem tentar Vim batalhar contra a gente Que a gente vai dar um supapo De laço neles galera Olha só Vamos ver se tira bastante dano Só que a nossa armadura Ela é muito forte galera Olha só Nossa senhora Tira muito dano Tira muito dano Será que tem como quebrar? Ah tem como quebrar Eu tenho que achar um bloco Que não dê pra eles quebrarem galera Esse aqui Tão conseguindo Será que esse daqui ó Extra Não tem como fazer É Não tem como fazer ele E Wood Spike Spike Fruit Spike Beerus Tem muitos modelos galera Só que quase nenhum Dá pra fazer É Nós temos que ir atrás De aprender Aquele modelo lá Pra nós ficar mais forte né Vamos ver se já nasceu Nossa Ainda não nasceu Que demora cara Meu senhor amado Tá Vamos vender aqui de volta Esses Spike É Eu acho que vai ser o suficiente O tanto de dinheiro Que a gente tem né galera Eu não tenho certeza Mas pode ser que seja o suficiente né Aí ó Vamos botar pra cá Agora organizar o inventário E vamos dar uma passadinha Lá na vila principal Pra ver como é que tá as coisas Nossa galera Eu acho que eu vou pegar O resto desse bloco aqui Porque Eu não vou deixar aqui Vamos ver Ah vai quebrar tudo Não Não vou pegar Vai quebrar tudo Eu não vou pegar Não vou pegar Deixa assim Já tá bom Nossa galera Sumiram com a casa Meu Deus Acabaram com tudo Galera Como assim Só a casa do Paulinho Tá de pé ainda galera Meu senhor amado Aí o Paulinho Tá intacto né A única casa Que ficou viva Então vamos fazer o seguinte Ó Eu Vou explodir A casa deles Eu não vou deixar mais Essa casa aqui Eu já deixei Eles vêm toda vez E conserta Então vai acabar Com isso de uma vez Né rapaziada Vamos acabar logo com isso Porque eu não quero mais Eles tá consertando Nessa casa aqui Já que eles começaram A explodir tudo Eu vou colocar Um pouquinho de TNT Só que provavelmente Vai acabar com todo O reino né rapaziada Mas é uma coisa necessária Tomara que não pegue A casa do Pietro Vamos botar um monte De TNT aqui ó Boa E eu vou acender De lá pra cá Rapaziada Porque vocês estão Me perguntando Aí ó Boa Vamos acabar com tudo Ai galera Vai dar dó De estragar aqui Tanto tempo investido Né rapaziada Tanto tempo Pra eles virem E acabar com tudo Rapaziada Daí complica a nossa vida Né Vamos colocar Opa Quase que eu acendi Aqui sem querer Vamos apagar aqui o fogo Boa Vamos colocar mais um pouquinho Aqui dentro dessa casa Aqui também Esse projeto de casa Aqui Essa loja Que era pra ser uma loja Mas não foi uma loja Aí eu não entendo né Aí ó Vamos acabar com esses Balazinhos aqui também Vamos acabar com tudo Rapaziada Eu quero fazer uma cratera Aqui ó Vamos fazer o seguinte ó Eu vou fazer uma cratera Muito grande ó A gente vai fazer aqui ó Vamos fazer aqui ó Vamos subir aqui ó Até lá embaixo E aqui ó Vamos vir colocando TNT Rapaziada Vamos vir colocando TNT Pra nós acabar com tudo Provavelmente meu computador Vai explodir galera Mas vamos fazer isso daí né Eu quero ver como é que vai ser Boa Aí ó Boa Vamos acabar com a casa deles Quem começou foi eles Então A gente não tá errado na história Aí boa E vamos acender né Vamos acender Eu quero ver quem é que vai Nossa 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 Vou ter que olhar Vou ter que sair Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui Meu PC tá travando muito Rapaziada Meu Deus galera Aí ó Sai ó Nossa cara Meu computador explodiu Rapaziada Vamos ver como é que tá ali Vamos ver Vamos ver que eu tô curioso Nossa tá explodindo tudo Meu senhor amado Meu 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 Deus do céu Nossa Tá enchendo de inventário Até aqui galera Que loucura Rapaziada Como é que tá chovendo E tem aqui ainda No inventário Meu Deus do céu Eu venho muito alto Meu Deus Caramba Rapaziada Tá explodindo ainda Vou ter que sair daqui Que meu computador vai explodir Meu computador vai explodir Ai 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 Vamos sair daqui Vamos sair daqui E eu vou acabar Com a casa do big aqui também galera Vamos acabar com essa casa do big aqui também Meu senhor amado Dá um tempo Vamos concentrar aqui Que tá difícil a coisa Nossa galera Tinha caído o servidor Mas voltou aqui Olha o estrago Que fez isso daqui Rapaziada Nossa senhora Acabei com tudo Mas então galera Olha esse rumbo Eu vou sair Eu vou nessa Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau